Veja, eles verificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você já imaginou? Uma nação contra a qual Deus estará irado para sempre. Nunca vai mudar. Aquilo vai ser sempre uma corrupção, sempre uma imoralidade, sempre uma desgraça, porque Deus está contra aquilo. Deus está contra aquilo. Como diz o profeta sobre a Alemanha, se há alemão aqui, não se preocupe, a minha esposa também é alemã, mas é convertida. Mas a Alemanha é uma nação que Deus continua contra ela, pela morte dos judeus. A Banda diz nas mensagens que a Alemanha continua com o pau no ombro, ou seja, continua com a maldição sobre ela, por mais prósperos que a nação seja financeiramente, porque quanto mais próspera, mais longe de Deus. Quanto mais culta, educada, religiosa, mais longe da verdade. Veja. Agora veja o verso 6 aqui, nós vamos entrar agora sobre profanar o sangue. Olha como a pessoa pode fazer uma coisa e não perceber. Por isso a gente fala sobre a ceia, né? Venha com reverência, venha com temor, venha reverenciando o sangue, reverenciando a mesa, porque toda pessoa enferma deveria sair curada na ceia, se crê no sangue de Jesus Cristo. O fraco deveria sair forte, porque a Bíblia diz isso. Estamos participando da comunhão, que é a aliança entre Deus e nós. Veja, o filho honrará o pai. O que se espera de um menino? Que honra o seu pai. Grande parte da juventude está morrendo cedo. Está sem perna no hospital, mutilado por causa de uma moto. Morre no meio do caminho, porque não honraram o pai e a mãe. Porque não é o talvez, é o filho tem que honrar o pai e a mãe. Isso é o mandamento do Senhor. Senhor, honra teu pai e tua mãe. Honra, isso não é talvez. Eu detesto ver uma criança e chamar o pai de tu. E fico mais irado quando vejo o pai não corrigir. O pai pensa que é moderno. O filho chama ele de tu. Ó, vem cá. É senhor, não senhor. Papai, mamãe. Pois não. Obedecendo ao pai que lhe criou, veio ao mundo através daquele homem. Nós temos deveres. É do pai que vai vir a bênção, da mão do patriarca, né? O filho honrará o pai. O servo é o seu senhor, né? A Bíblia chega a dizer que um patrão nunca deve tratar um empregado com muito mimo. Porque, no fim, ele vai querer ser até igual a um filho do patrão. Porque o dever de um empregado é honrar o seu patrão. A Bíblia fica tratando muito com mimo e vai dando certos privilégios. Daqui a pouco ele pensa que ele já é o filho do patrão. Vai querer sentar em cima da mesa. Vai querer mandar no patrão. O que se espera é que o empregado honra o seu patrão. Essa é a Bíblia. Tratando o seu senhor com distinção. Muito mais se ele for um crente. Veja. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome e dissesse, em que desprezamos nós o teu nome? Olha como é que a gente pode desprezar a Deus sem saber. Ou pelo menos sem notar. Então o sacerdote, lá no tempo, por isso que Jesus pega o chicote, expulsa todo mundo, derruba as mesas e solta as ovelhas, e solta tudo, porque era negócio, negócio dentro da igreja. Mas muito mais do que quer ver? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do senhor é desprezível. Ou seja, quando passa a tratar as coisas de Deus com menos importância. Mais importante é lá fora. Mais importante é o que faz lá fora. Aqui, de qualquer jeito, está bom. É para a igreja mesmo. Eu vou repetir a história daquela parede lá na igreja. Quando eu for fazer uma parede, não dava um metro. Eu vou botar uma porta ali embaixo. E pegou e ainda fez torto. Eu falei, mas irmão, isso aí está torto. O que você quer? Está meio de graça, ora. Eu falei, pode deixar assim. A minha mente é rápida, né? Eu já sei o que eu vou fazer com você. Vou dar exemplo a vida toda disso aí. Minha mente é muito rápida. Pode deixar aí. Se alguém me duvidar, vem cá ver a parede que foi feita. Uma pessoa como essa nunca vai alcançar nada. Nunca. Porque ela não honra a Deus como deveria honrar. Há o senhor o melhor. Há o senhor o primeiro. Há o senhor mais dedicação. Há o senhor mais alegria. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do senhor. Alegria. Você pode imaginar uma coisa como essa? Alegrei-me. Pode imaginar um pastor vim aqui de má vontade? Ou um diarco de má vontade? Ou um músico de má vontade? Você já imaginou uma coisa como essa? Então veja. A mesa do senhor é desprezível. Porque quando trazês animal cego para os sacrificar-lhes, não faz mal. Aí vira o culto do não faz mal. Ah, não faz mal. É cego. Vai ser morto mesmo. Para quê? Está reclamando. Daqui a pouco está morto. Vai ser queimado. É que eles estavam tratando o sacrifício como uma coisa ritual. Eles não estavam prestando atenção que aquele animalzinho morto estava representando a ele mesmo. Ele deveria ser tão grato a Deus, tão temente, tão reverente, que deveria trazer o melhor cordeiro, o melhor cabrito, o mais bem penteado, o mais bem escovado. Porque era eu que ia morrer, mas eu não vou morrer. Esse animal vai morrer por mim. A gratidão a Deus deve ser grande demais. Nós, como crentes, deveríamos ser o povo mais feliz, mais voluntarioso. De dar maior oferta, de ser mais dedicado. Pense. Salvo pelo sangue. Não tem que ser julgado. Você já imaginou que privilégio? Não ser julgado. Não vou ter que passar pelo julgamento. Que privilégio, meu Deus! Mas dá o menos, dá o que sobra. O perigo de tornar o sangue sem efeito. O perigo de tocar, de tornar o sacrifício sem efeito. Aí vem o cego, vem o coxo, vem o manco. Vem, ah, não posso vender mesmo. Sabe de uma coisa? Leva lá para a igreja. Porque o bom, eu vou vender. Vou ganhar um dinheiro com isso aqui. Vai ser uma matriz. E Deus olhando. Tornando o sacrifício sem valor. Você diz, eu vi uma irmã, aqueles mascantes de chiclete na fila. Eu falei, meu Deus, por que está mascando de chiclete, meu Deus? Talvez não fosse, né? Será? Se fosse uma casquinha no meio do dentro, estava mastigando, não sei. Mas me deu a impressão, estava mascando de chiclete. Meu Deus do céu! Não sabe que essa ceia está representando que ele deveria ser morto e Jesus morreu no seu lugar. E que deveria vir com tanta reverência, crendo no sangue. E saber que pelo sangue eu não vou ser julgado. Pelo sangue eu fui livre do trono branco. Que Deus me perdoe, não me lembro nem quem foi, irmã. Mas sei que eu vi lá, espero que não seja um chiclete. Quem sabe seja uma casquinha que ficou, estava mastigando na hora. Eu interpretei mal. Mas se foi isso, meu Deus, já imaginou? Sangue de Jesus Cristo representado pelo vinho. A pessoa está sendo perdoada. Ela tinha que morrer, mas ela não morreu. Jesus morreu no lugar dela. Jesus tornou-se pecado. Jesus foi dilacerado por nós. Quanta reverência, quanto temor, quanto zelo. Aí vem o povo lá, veja. A mesma de Senhor é desprezível, porque quando trazês animal cego para o sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis ao coxo o enfermo, não faz mal. Veja aonde chegou a profanação do sacrifício. O mamãe diz assim, só para você ter uma ideia, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui na mensagem do perdão. Poderia imaginar um judeu nos dias antigos, sob o sangue derramado? Aqui vem ele. Estrada abaixo. É o dia da expiação. O dia da expiação era o dia 10 do mês 7. Ele vai fazer um sacrifício. Ele tem um novilho cevado de qualidade. Veja, cevado é porque ele foi guardado lá no lugar, foi engordado por um ano de qualidade. E essa é a exigência de Jeová. Ou talvez dissessemos que ele tem um cordeiro, um cordeiro cevado de qualidade. Ele será examinado pelo sacerdote para ver se há defeito nele. Essa era a obrigação do sacerdote. Tanto é que o sacerdote nem se importava com o que ele estava dizendo. Se ele matou, roubou, não importava. Para o sacerdote importava que fosse sem defeito. Para o adorador que fosse sincero e que o cordeiro fosse valioso. Veja. Então ele vai ao lugar de adoração. Ele compreende que é pecador. Ele fez o que era errado. Ali está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A quebra deles chama-se pecado. E quebrou o mandamento, perdeu a comunhão. Quebrou o mandamento, não será curado. Quebrou o mandamento, não ouvirá Deus. Queimou, quebrou o mandamento. É pecado, pronto. Ah, mas me desculpa. Não tem me desculpa, você quebrou.